Bom, isso é para a Maria Rita. Depois que eu me aposentei, eu me desprofessorizei e me transformei de professor em instrutor. Então, cada vez que eu vou falar, eu tenho que escrever. E quando eu vou escrever, eu finjo o que estou falando. Então, essas contradições a gente vive. Sem contar o livro que você escreveu, que é muito bom, né? Ah, obrigado. Quero primeiro agradecer aos organizadores, professores e alunos do terceiro seminário de literatura brasileira, em especial ao professor Ivan Marques, o convite para fazer a apresentação da palestrante de seu encerramento, a psicanalista Maria Rita Kiel. Eu sou abaixando o celular. O que faço com muita satisfação. Quando a conheci, nos meados dos anos 70, quatro décadas, uma vez. Os padres. Éramos colaboradores da chamada imprensa alternativa, ou nanítica. Como chama? Vinhamos do jornal Opinião, do Rio de Janeiro. Participamos da fundação do semanário Movimento, agora em São Paulo. E depois de racha em racha, era assim que tropeçávamos na vida. Participamos do Em Tempo, ela, a Maria Rita, de tendência mais libertária e trotskista. E amanhã, eu, e reunia remanescentes dos PCs, Partidão, Dissidência Comunista, PCdoB, PCPR e outras organizações socialistas. Parece-me que nem eu, nem Maria Rita, tudo o que eu disse aqui foi tirado da memória já meio curva, que ela poderá reparar, confirmar ou consertar. Fazíamos isso, não tanto só pelo interesse do jornalismo cultural, mas era a forma, penso eu, que também encontrávamos de fazer política e resistir à ditadura militar. que naqueles anos era feroz. Por isso, o simples ato de pensar e escrever sobre determinados assuntos já se confundia com fazer política, agitação, subversão e tudo mais. O que, na verdade, era não aceitar a condição infantilizada a que os donos do poder queriam nos reduzir, a de meios sujeitos, sem direitos e irresponsáveis como crianças. Era a consciência disso, de que não aceitávamos essa mutilação e queríamos nos tornar pessoas inteiras, no que procurávamos acreditar ainda ser possível, que nos sabiam enfrentar as longas reuniões, noites adentro, discutindo como organizar uma editoria cultural num jornal que se prescindia democrático, socialista, popular e de esquerda. Principalmente na casa da Maria Alí. Na minha casa? Na sua. Não lembrava. Não lembrava. Todo mundo morava apertado naquele tempo, mas só que assim, em espaço. É que morava com muita pessoa. Sabe. Morava em comunidade. Comunidade. Foram anos de muito aprendizado e conhecimento. Foi aí também que conheci os nossos colegas, Flávio Aguiar, José Miguel Wisnik, Modesto Caroni, recém-chegado da Alemanha, Bernardo Kuzinski, recém-chegado da Inglaterra. E grande escritor atualmente. É, grande escritor hoje. Reconhecido. Por assim, anos de luta também. E principalmente de festas. Acho que nunca se dançou tanto na esquerda. Dançou nos dois sentidos. Dançávamos de todos os lados. De Caetano e Gil, a Vitalístico, Buarque, Bob Marley, Rolling Stones, enfim, entrava tudo nessas anos. Como nesses anos de ditadura. Era talvez, junto com a crítica radical rebelde, a nossa saída compensatória. Dançávamos. Depois seguimos nossos caminhos. Eu voltei para cá e me enterrei aqui. A Maria Rita, ao mesmo tempo que ampliou o seu campo de interesses, manteve também uma continuidade e coerência nas suas opções, que aliava a psicanálise com uma visão crítica da nossa vida social. O que, consequentemente, manteve aceso o seu sangue participante. Para ela, a especialização em um determinado campo, como a psicanálise, não foi assim uma porta de saída do mundo, mas um ponto definido a partir do qual ela continuava olhando para fora e para as nossas atribulações no tempo. Ela, que já fazia psicologia social na USP, fez aí mesmo o mestrado, onde já misturava sua especialidade profissional, também com a perspectiva crítica, com uma dissertação de 1969 sobre o papel da Rede Globo e das novelas da Globo em domesticar o Brasil durante a ditadura militar. Se lembra, Maria? Não. O que seria... Mas quanto é você, se lembra? Não, consultei. Tem um Google hoje. Então, o que seria mudado na Globo desde lá, se é que mudou alguma coisa? Continua a mesma. Depois, Maria Rita doutorou-se em psicanálise na PUC, em 1997, com um trabalho que resultou num livro de muita repercussão, chamado Deslocamentos do Feminino, A Mulher Freudiana na Passagem para a Modernidade, editora e mago editora, em 1998, e terceira edição pela Poitempo, em 2016. Enquanto a Globo se esclerosava, Maria Rita cresceu e amadureceu como psicanalista, preocupada com as questões do feminino e uma boa produção teórica a respeito. Manteve-se sempre atuante na imprensa, como ensaísta, cronista, poeta, em órgãos como o Veja, Estadão, Folha de São Paulo, Estrela... Atualmente, é psicanalista de membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Quera e a partir de 2012 fui convidado a integrar a Comissão Nacional da Verdade, voltada para curar as violações aos direitos humanos no Brasil, concorridas de setembro de 1946 a outubro de 1988. Isso ela se manteve até 2014. Depois de oito novos livros, dos quais gostaria de destacar, oito, dos quais gostaria de destacar, o Tempo e o Cão, da Boitempo Editorial 2010. Agora ela volta a reunir os seus diferentes campos de interesse, a psicanálise e as patologias da nossa vida social, numa visão sempre crítica e com vistas, pelo menos na esfera dos desejos, a mudança, ela volta no sofá o povo brasileiro em seu novo livro Ovarismo Brasileiro no Préu. No Préu, no Préu, no Préu, no Préu, no Préu. Ele parte, pelo que nos informou, de uma leitura do nosso querido Kim Casborba. Não o cachorro, mas o humano, que deve ter dado nome ao livro, pois foi emprestado dele os olhos doces e fortemente irônicos do narrador. mais o estudo de uma fobia do seu dono, compartilhada por toda a sociedade carioca e pelo visto brasileira do século 19 e 20, o bovarismo. É sobre isso que iremos ouvi-la e conferir se o mesmo não persiste também no 21. Passa a palavra, então, a Maria Alice. Obrigada, quando eu morrer você vai ler no meu enteiro, só que eu não vou estar lá por ali. Mas eu gostei. Ele exagerou um pouco, gente. Olha, bem, eu tive que fazer uma coisa que eu não gosto, que é, o problema é o seguinte, esse texto já é um texto pronto. Eu não gosto de ler porque eu sei que a lógica da articulação do texto escrito e do texto falado são diferentes, são lógicas diferentes. Então, eu, pelo menos quando estou na plateia, acho muito mais difícil acompanhar uma leitura de texto escrito. Então, eu vou tentar a partir do escrito ir articulando mais na lógica da fala, porque eu acho que a gente presta mais atenção. Claro que eu não gostaria que vocês dormissem, então, vou fazer isso para tentar. Primeiro, porque aqui já é um texto no formato de uma coisa que vai para um livro, eu gostaria de falar um pouquinho dessa palavra, claro que vocês que são alunos de literatura, a palavra bovarismo deve ser bastante familiar para vocês, não é? Mas eu, que havia empregado assim como um adjetivo qualquer, eu encontrei um livro de um filósofo chamado Jules de Gauthier, um filósofo do século XX, de terceira linha, tanto que a única coisa que eu sei dele é que ele escreveu esse livro chamado Le Bovarisme. O Bovarisme, ele foi citado, acho que pela Rudinesco, num livro da biografia do Freud, e aí eu te limbeco e dei a sorte de achar um exemplar na biblioteca, e como eu não podia trazer para o Brasil, eu fichei ele inteirinho. E a definição do Bovarisme é muito interessante e ela já é discutível de cara, porque ela é considerada no século XIX e começo do XX como uma espécie de patologia. O Bovarisme seria um tipo meio delirante, como se ele vestisse um certo ego dois pontos acima do tamanho dele. Mas se vocês pensarem um pouco, vejam se aquilo que foi uma patologia talvez em sociedades ainda muito fortemente estratificadas, e talvez pensando no Brasil, onde as revoluções igualitárias foram demorando mais para chegar, pode até ter sido uma patologia no começo do século XX, como hoje em dia ela é uma condição da mobilidade social. Porque Bovarismo define como todas as ilusões que o eu tem a respeito de si mesmo, no sentido de que ele pode vir a ser um outro, tornar-se um outro, ou já pensar em si como o outro que ele desejaria ser. É claro que numa sociedade muito estratificada, uma pessoa que nasceu plebeia, sonhar que ela pode vir a ser cortesã ou mesmo nobre, poderia ser delirante, poderia ser um pensamento delirante, poderia ser patológico. Mas numa sociedade de imensa mobilidade, você nascer e num certo momento da sua infância você pensar eu não quero estar nessa condição, eu me vejo em outra. É uma condição que está aberta, não é garantida na sociedade, porque é uma sociedade ainda muito desigual. mas as condições da modernidade tornaram isso que era patológico. O Júlio de Gauthier é de 1912, de uma vez ele já tem uma visão conservadora, nós já estamos numa sociedade moderna. Esse psiquiatra já classifica isso de uma forma conservadora. Ele cunha esse nome para essa suposta patologia. Bom, ela é calcada, vocês já devem ter percebido, no nome de uma das personagens mais importantes da literatura ocidental, que é Madame Bovary. Em Madame Bovary, a sua vontade de tornar-se outra era, sim, não digo delirante no sentido de que a gente pensa num delírio psicótico, mas delirante no sentido do que a gente pode imaginar quando a gente fala para alguém que você está sonhando, isso nunca vai te acontecer, você está delirando, você nunca vai chegar onde você pensa. Hoje em dia, a gente diz isso cada vez menos porque a gente percebe cada vez mais que se a pessoa quiser. Se o Temer não cortar a educação, etc., dá para chegar lá. Mas, no século XIX, principalmente a condição feminina, a ideia de que você poderia construir o seu destino era absolutamente surreal. Ou delirante. Basta ver, eu vou passar isso só como um rápido exemplo, como no século XIX, no século do grande romance realista, o personagem do romance realista é alguém que quer superar a sua condição. Assim, grosso modo, é isso. A personagem mais importante da literatura europeia dessa época, Madame Bovary, que deu o nome ao sintoma, é isso. Ela é uma mulher que nasceu em uma classe média, baixa de província, se casa com um médico de classe média de província, mas ela leu muita literatura. Ela seria, digamos, na Europa do XIX, porque a Europa do XVIII era outra coisa, nos salões, tinha muita mulher alfabetizada, perto da corte, em volta da corte. Mas na Europa do XIX, que foi a grande estratificação, o grande fechamento das sociedades de corte, mulheres alfabetizadas eram raríssimas. E o personagem feminino que lia romances pensa que quer ter outro destino, diferente do destino medíocre que lhe foi dado pelo casamento, que era a única coisa que fazia com que uma mulher saísse do seu lugar de filha. E daí ia ser a filha, a tia solterona, vivendo de favor na casa de alguém, etc. Só o casamento podia torná-la ligeiramente sujeito de alguma coisa. Pelo menos ela virava madame fulano de tal. E a quantidade de romances, eu vou citar só três que vocês certamente conhecem, Madame Bovary, Ana Karenina, Capitu, um pouco diferente aqui, uma situação mais irônica, narrada de um jeito bastante diferente, não tão dramático como essas duas. Uma personagem de um romance americano, de uma escritora da mesma época, a escritora chama Kate Chopin, o romance chama O Despertar, eu esqueci o nome da personagem, você fez uma cara de quem sabe. O Wakeening. O Wakeening, mas vocês não lembram o nome da personagem. Enfim, são muitas personagens femininas que têm essa trajetória. Leem, a partir da leitura, que afinal de contas, principalmente a leitura de romances. abre essa gama de possibilidades na imaginação. E imaginar é o primeiro passo que você tem para ter um contato com o seu desejo. É quando a gente surge na forma de uma fantasia. Ela pode ser enganosa, aí é um assunto da psicanálise, mas não imaginar é muito pior, aí é a depressão mais grave. Então, essas mulheres que tentam superar a sua condição e acham, e no caso da Madame Bovary, que é o romance, talvez um dos romances mais extraordinários que já se escreveu, com a crueldade com que o Flabert trata seus personagens. Tem um personagem bovarrista também, o Julien Sorel, do Standard, também é um personagem. O Frédéric Morre do próprio, da educação sentimental, mas o Frédéric Morre, os dois homens, que eu estou me lembrando agora de personagens que querem também mudar seu destino, o final deles é irônico, não é trágico. Educação sentimental termina com um diálogo genial do Julien Sorel, com um dos seus amigos que eu esqueci o nome, que também tinha grandes sonhos com ele na adolescência, e eles começam a lembrar como eles, o Delaurier, e eles começam a lembrar como eles quiseram outras coisas e depois de várias empreitadas, em Bovary, você vai para Paris, acha que virou alguma coisa só porque vestiu uma roupa bacana, etc. E acaba, as últimas frases da educação sentimental, eles falam, vocês lembram, vocês lembram quando a gente se reencontra, enfim, a história é tão longa que não dá nem para resumir, e eles falam, vocês lembram daquela época quando nós chegamos aqui cheios de sonhos, e eles têm uma fala um pouco desencantada, mas não trágica, eles falam, é, foi o que nós tivemos de melhor, foi o que nós vivemos de melhor, o outro fala, é, foi o que nós vivemos de melhor. Veja a diferença entre uma personagem desencantada de uma personagem suicida, que a Bovary se mata, a Karenina se mata, a personagem do Awake, em que eu esqueço o nome, se mata, né, e a Capitu tem um fim, a Capitu que nem, ao menos, é escrita dessa perspectiva, não é, mas ela, ela, tem um fim triste, no mínimo isso, não é, enfim, aí quem é de letras pode me dizer depois se tem alguma discussão sobre melancolia em Capitu, não, não sei. Bem, então, por outro lado, o bovarrismo seria considerado uma das condições subjetivas que definem o próprio sujeito moderno, não é, o Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, em Raízes do Brasil, inclui o bovarrismo como um dos traços que compõem o nosso imaginário de brasileiros, quer dizer, como se, é claro que o Sérgio Buarque não vê isso de uma perspectiva conservadora, né, todos podem imaginar, o que ele acha, o que ele chama de bovarrismo, é, ele enumera uma série de panaceias, pensando no reinado longo do Dom Pedro II, panaceias utilizadas para produzir efeitos secundários de modernização, quer dizer, o país não está se modernizando no que é mais importante, não aboliu a escravidão, básico, né, foi abolida um ano antes da república, quer dizer, foi o último país livre do ocidente a abolir a escravidão, tirando o Haiti, que era uma colônia, foi o último país a abolir a escravidão, quer dizer, essa vergonha, eu não sei como é que a gente vai superar, né, acho que ainda não foi superada. Estamos retornando. Oi? Estamos retornando. Estamos retornando, mas bem devagarzinho, né, agora estamos retornando para trás. É, para trás. É verdade. E o Serge Boat chama de bovarrismo, essa característica brasileira, de adotar modismos da modernização, aqui, não é? durante o reinato do Pedro II, a maneira dos países emancipados europeus sem alterar as estruturas arcaicas de poder. É nisso que constitui o bovarrismo, né? E ele, vou só citar ele, porque ele é muito, escreve muito bem e tem uma precisão muito boa. Muitos dos que criticam o Brasil imperial por ter difundido uma espécie de bovarrismo nacional, grotesco e sem saborrão, esquecem-se de que o mal não diminuiu com o tempo. O que diminuiu, talvez, foi apenas a nossa sensibilidade e os seus efeitos. Quer dizer, a gente ri do bovarrismo do final do XIX, do reinado do Pedro II, mas não percebe que ele continuava, pelo menos, na época em que Sérgio Boerck escreveu Raízes do Brasil. Bem, vamos para a literatura. É muito conhecida entre os amantes da literatura e para quem deu Flaubert, principalmente, uma cena entre Madame Bovarris, então, Madame Bovarris, pequeno, burguês, classe média de província, que lia. Primeira geração depois da fase conservadora do século XIX que volta a ler. Que aprendia a ler com as avós. Interessante isso. As mães eram analfabetas. As avós ainda, velhas senhoras do século XVIII teriam ainda ido à escola. Ou se alfabetizado em círculos, nos salões, etc. Então, a primeira geração de novo que volta a ler. E é uma geração, então, Bovarris fazia parte dessa geração, que tinha acesso aos romances. E é nessa época, se a gente estuda um pouco a história da vida privada, etc., que se começa a produzir, em larguíssima escala, romances para moças. Romances de capa cor-de-rosa, com historinhas de mocinhas sonhadoras que conseguem fazer um sofrem, 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 tipo Cinderela, mas Cinderela é a história de tradição oral da Idade Média. Mas voltam a esses romances um pouco adaptados à época, de mocinhas sonhadoras que sofrem muito, mas, enfim, acabam conhecendo um homem que reconhece o seu bom coração, sua bravura, a sua interesa de caráter, etc., e se casam. Então, elas viram nobres ou superam a sua condição medíocre. E esses romances todos que eu citei, a Kate Chopin, a Ana Karen, etc., são histórias de mulheres que leem. E como leem, elas sonham em superar uma condição que deve ter sido terrível. A gente está cheio de mulheres aqui, né? É difícil a gente imaginar a condição das nossas bisavós ou das minhas avó, bisavó de vocês. O que era você viver em casa, se preparar para casar, achar que vai ser o seu grande momento e três anos depois você está em casa e nada mudou tão significativamente na sua vida. Não digo que a maternidade não traga alegrias, não é? Mas vejam que ironia. Agora eu vou fazer uma pausa, um parênteses psicanalítico aqui. Por que surge um médico que escutou mulheres no século XIX e descobriu a histeria? Porque o XIX foi o século do confinamento das mulheres. O Freud não podia ter surgido no XVIII. Não foi uma coincidência. Foi um momento histórico. O Freud não podia ter surgido hoje. Hoje surgiria outra coisa. Foi esse homem que escutou essas mulheres com fantasias e muitas delas num dos estudos sobre a histeria do Freud é maravilhoso. Não lembro agora o nome da... Me sumiu porque eu estou improvisando aqui. Mas essa histérica que ele consegue curar o sintoma, porque nessa época não tinha essa... Foram as primeiras curas do Freud. E ela tinha os sintomas de paralisia, porque ela tinha visto o pai morrer. Enfim, uma história cumprida. E ela foi curada dos seus sintomas. E o Freud sempre, durante a escrita desse estudo, ele diz como essa jovem era inteligente, talentosa, etc. E aí, quando termina esse estudo, Freud era um escritor que organizava seus textos de uma forma quase literária. Então parece que ele está contando uma historinha e termina ele dizendo Fiquei muito feliz quando fui a um baile não sei onde, não sei que dia, e vi a minha antiga paciente que sofria de paralisia histéricas dançando muito desenvolta nos braços de um parceiro que talvez seja o seu noivo. Só sinto pena que o casamento, que provavelmente seria o destino dessa moça, que o casamento vai obrigá-la. Mas para ele era natural, ele não está criticando. Ele só sente pena que o casamento e a vida de mãe de família vai obrigá-la a abrir mão de todos os talentos que ela tinha, que ela mostrou que tinha durante o seu tratamento. Então essa era a condição feminina. Bem, voltando para a Emma Bovary, então. A Bovary com esses sonhos de que ela se casa com um homem que é o Charles Bovary, que é um pobre, Charles Bovary, quem leu deve ter pena dele. Era um homem medíocre, ele não tinha culpa, ele era um homem medíocre. E cada vez que a Bovary achava que ele ia fazer uma coisa bacana, ele piorava. Ele tenta consertar um pé torto de um camponês, acaba com o cara, o cara tem que usar uma perna artificial, não lembro mais os detalhes, mas dá tudo errado. Ele é um medíocre, um cara tímido, um cara... E ela, depois de casada, ela todo dia abria a janela, olhava para a estrada e falava que alguma coisa tem que acontecer. Essa era a condição. E, bem, o que acontece é que como é que ela consegue, ela é escrita como uma personagem bonita, uma mulher bonita, como ela consegue superar um pouquinho a mediocridade da sua vida provinciana, tendo amantes. Claro que muitos de nós já superamos vários momentos chatos da nossa vida tendo amantes, mas a bovarria era a única coisa que ela podia fazer. Não é que era uma. Boa saída, hein? É boa. Eu sou a gente também fazer isso. Eu sou a gente. Mas, enfim, era a única saída. Só que, cada vez que ela conquistava um amante ou que um amante a conquistava, o sonho dela é que ele ia levá-la para outra vida. O seu primeiro amante, Rodolfo, ela acha que ela pode ir para ele. É o sonho, que era um sonho muito europeu, de 19. que era ir para o Oriente, que eram as terras exóticas, que eram as terras recém-descobertas. Então, ela sonha que com o Rodolfo, talvez ela possa ir para o Oriente. E o Rodolfo só achava ela linda e achava bacana ter seduzido aquela mulher e quando ela começa a se empolgar demais, ele manda uma carta romanesca, mas calculada, para sensibilizá-la, dizendo adeus, tem que me sacrificar para não desonrá-la. Ele escreve porque ele domina o código, os homens dominam o código. No 19, ela não. Então, ele escreve uma carta romanesca, fingindo que ele está sofrendo horrivelmente, fazendo enorme sacrifício pelo bem dela. Ela lê ao pé da letra. Tem uma febre horrorosa, passa dias e dias e dias à beira da morte. Bem, depois o segundo amante faz a mesma coisa. Enfim, não vou repetir Madembovary para alunos de literatura. Mas tem uma cena importante no segundo amante que ela tem, que é o León, que é um homem que já mora em Juan, então ela passa a ir a Juan para fingir que tem aulas de piano e vai encontrar esse rapaz, o León. E a primeira cena de sedução, essa cena foi tão forte que Flaubert foi processado pelo Ministério Público de Paris. O livro estava sendo editado em versículos na revista de Paris e quase que foi suspenso. Porque a cena é a seguinte, o León está numa carruagem, eu não lembro se ela passa na pensãozinha onde ela está hospedada, ela entra, quando ela entra, a carruagem sai, fecham-se os postigos. fecham-se os postigos e aí a cena é descrita pelo lado de fora, é brilhante, Flaubert realmente é brilhante, a cena passa a ser descrita pelo lado de fora, a carruagem corre cada vez mais, só se ouve uma voz dizendo vai em frente, vai em frente, e não determinado, e ela tinha levado, lembrei, ela tinha levado romaniscamente uma cartinha para dizer que ela ia renunciar a esse flerte. Ela, dessa vez, fez o que o León tinha feito com ela, o que o Rodolfo tinha feito com ela. Leva uma cartinha para dizer que não podia, que era impossível, e ela quer entregar a cartinha. Ele entra na carruagem, fecha-se os postigos, a carruagem sai desabalada, até que, num determinado momento, uma mão feminina sem luvas, isso é o auge da pornografia, uma mão feminina sem luvas joga pela janela uma carta picada em pedaços. Significa que, então, ela foi seduzida. Não é? Bem, por essa cena, o Flaubert foi processado pelo Ministério Público e o advogado dele foi brilhantemente cínico, dizendo que os juízes não tinham entendido que Madame Bovary era um livro escrito para prevenir as mocinhas sonhadoras de que elas não deviam cair na cantada de qualquer bonitinho mais ordinário. Mais ou menos foi essa a defesa e aí foi liberado de novo Madame Bovary. Bem, vamos para o Brasil, Machado de Assis, Kim Casborba. Vocês já devem conhecer, eu vou fazer um resumo só para eu mesma chegar nessa cena. Kim Casborba seria um bovarrista? Porque quando Júlio de Gauthier diz que o bovarrista é aquele que tenta, através da fantasia e pela leitura de romances, etc., tornar-se o que ele não é. Bom, primeiro que Kim Casborba é o nome do cachorro, então o Machado já é genial, porque o personagem chama Rubião. Toda vez que eu vou falar no romance, eu vou falar como se falasse então Kim Casborba, não, não foi o Kim Casborba, foi o Rubião. Kim Casborba é o cachorro do amigo do Rubião, que é um filósofo de província que tem uma ideia espenseriana, tem uma teoria espenseriana da survival of the firstness, que é os mais capazes de que vão sobreviver, ele pensa num mundo assim, ele tem uma teoria, ele morre, enfim, deixa para esse amigo de província, um mineirão, caipirão, de Barbacena, deixa para esse amigo a fortuna dele e o cachorro, pede, cuide do meu cachorro, que aí fica com o nome de Kim Cas, que é o nome, então, do que morreu. O Rubião, então, chega ao Rio de Janeiro, vindo de Barbacena, e tem uma cena genial que depois é uma sutileza de Machado de Assis, que no trem que vem do Rio de Janeiro tem um casal de quem o Rubião vai ficar amigo depois, o casal Palha, em que eles estão conversando com mais uma outra pessoa que eu não lembro quem era, discutindo uma lei que o Dom Pedro tinha acabado de aprovar, se devia aprovar, se não devia aprovar, não me lembro, que era nada menos do que a lei do ventre livre, chamada lei dos inocentes, de que os escravos, então, que nascessem a partir daquele momento, os filhos de escravos nasceriam livres, e estava havendo um debate ali, então, vocês vejam que Machado de Assis introduz a questão da escravidão todo o tempo, ele já está escrevendo depois disso, aqui em Casborda, mas ele introduz a questão da escravidão o tempo todo. Bem, então, Rubião chega ao Rio de Janeiro e ele tem muito dinheiro, nunca teve, e começa, ele não sabe como se introduzir, ele fica amigo desse casal que ele conheceu no trem e ele dá dinheiro para todo mundo, então, ele começa a ter um círculo de frequentadores, seus chás, começam a ser importantes, e ele frequenta também a casa do casal Palha e se encanta rapidamente com a Sofia, que é a esposa, que é também descrita com todos os clichês do romantismo pré-Machado, olhos negros que brilham, cabelos cacheados brilhantes, um decote arfante, etc e tal, seios arfantes, e um pouco entediada com o marido, isso é, assim, é o clichê do século XIX, o Machado toma tudo isso de uma forma mais irônica, mas é o clichê. O marido, revista, revista, empenhado, mas curto de ideias, uma mulher sonhadora, só que, em vez de aparecer um conquistador à altura dessa mulher sonhadora, tem ali um caipirão que os conquista na base do dinheiro, as pessoas tomam ele por um ricasso que veio de Minas, etc, então é assim que ele ganha prestígio, mas ele é um caipirão. Para ter uma ideia, o herói, isso também é uma ironia do Machado, o herói do Rubião é o Napoleão III. Ele tem na sua casa um buço do Napoleão III que é aquele sobrinho de Napoleão que, depois das revoluções de 84, ele é que toma o poder para voltar para restaurar a monarquia e a respeito dele, o Vitor Hugo escreve um livro sobre ele chamado Napoleão o Pequeno em comparação a Napoleão o Grande e a respeito dele que Marx escreveu que a história se repete como farsa quando esse outro Napoleão. Esse é o ídolo do Rubião, não é interessante? Não é um ídolo, não é o Napoleão, é o História como farsa. Tudo isso vai compondo esse cenário que o Machado faz com muitas sutilezas. Bom, o fato é que eu citei a cena da carruagem em Madame Bovary e tem um momento então que Rubião ali já tem uma carruagem puxada por cavalos e ele vai visitar a Sofia e quando ele chega ele vai de improviso, claro, não tinha telefone, não tinha SMS, nada, WhatsApp, ele vai visitar e quando ele chega a Sofia fica meio incomodada porque eles já tiveram uma cena que eles saem um pouco numa recepção na casa do casal Palha e vão até um lugar mais escuro e ficam olhando as estrelas e ela gosta um pouco da corte daquele homem porque o marido dela é muito chato, muito pragmático, mas aí ele começa a dizer seus olhos brilham mais que essas estrelas. Já teve uma cena um pouco constrangedora para ela que ela depois e nesse dia então quando ela vê que ele chega ela diz que ela está de saída e quando ela entra na carruagem ele entra atrás ele entra junto e fala eu vou com você e aí o Machado faz uma paródia genial do do Flaubert porque tudo acontece ao contrário se na cena do Flaubert na carruagem tudo é visto pelo lado de fora porque o que é sugerido é que a Bonvary se rende a sedução do Leão na cena do Machado a cena da carruagem vista de dentro e o que você vê assim que o Rubião entra a Sofia se esconde se senta mais no cantinho que ela pode e ele começa a se declarar a ela e ela vai ficando cada vez mais incomodada constrangida e ele começa e quando ela fala não Rubião não é isso alguma coisa assim ele fala não me chame assim me chame de Luiz e ele entra num delírio que ele é o Luiz Napoleão eu sou o teu Luiz e tira um anel do dedo porque ele tinha brilhante sei lá e dá pra ela o anel e tenta pôr no dedo dela e etc e a cena vai assim num delírio até que de repente a carruagem para no congestionamento carioca do século XIX e de repente ele ele sai do delírio e salta ele percebe não sei não tem detalhes do que ele percebe ele só se dá conta que ele não está dando certo ele volta à realidade e salva da carruagem e aí ele está num bairro modesto ali sai andando enfim então essa cena a meu ver é como se fosse uma uma eu chamei isso de bovarrismo brasileiro quer dizer como se o Machado estivesse dizendo vejam bem a Emma Bovary a nossa Sofia não é uma Emma Bovary não é? ela é só uma moça bonita de olhos negros e medíocre não tem a capacidade de sonhar da Emma Bovary não tem a ousadia da Emma Bovary ela vai ficar no casamento chatinho dela né? o Rubião muito menos é um leão não tem nenhuma capacidade de sedução é um bobão não conseguiu nada com ela né? o Rio de Janeiro do Pereira Passos que é esse momento das grandes avenidas dos grandes boulevards é o momento que o Pereira Passos tenta imitar Rosman que foi o arquiteto que abriu as grandes avenidas em Paris e expulsou os pobres das regiões centrais a respeito do qual Baudelaire escreveu tantos poemas em prosa não citando o Rosman que ele não ia dar essa essa de bandeja para ele mas falando dos pobres falando da das avenidas monumentais etc né? tá tão caracterizado no Baudelaire o Rosman que abriu as grandes avenidas no Rio foi em Paris perdão foi o que Pereira Passos fez no Rio de Janeiro no século no fim de 19 começo do 20 inclusive a região que agora isso aqui é uma nota de rodapé total mas eu não consigo deixar de falar teve uma região grande desse bota baixo que é a região que depois surgiu o Lago do Estácio que ele derrubou uma quantidade enorme de cortiços que eram as casas dos negros ou já alforreados ou logo depois da emancipação dos escravos que não tinham onde viver que não tinham para onde ir e se meteram numa região de cortiços de ruazinhas e aí a ideia de desinfectar a cidade não era chegar lá melhorar fazer uma certa higienização etc era derrubar tudo e esses negros todos não eram no Estácio desculpa era outra região do centro do Rio e onde hoje abriram a vinda central vinda Rio Branco etc e esses descendentes de escravos todos que já não tinham não eram mais escravos de família que tinham as casas foram para a região do Estácio que era uma região meio de mangue meio alagadiça que ninguém queria morar e foi ali que nasceu o samba para fazer uma foi nessa região que nasceu o samba a história do samba é a história do fim da escravidão dos bota abaixo do encontro de pessoas que saíram de várias regiões a casa da Tia Ciata a famosa casa da Tia Ciata era ali perto era ali perto muitos desses lugares agora o Lago do Estácio já é outra coisa também enfim a Cidade Nova já é o Porto Maravilha tudo isso já acabou mas foi o segundo Pereira Passa foi agora o César de Cabral na época da Copa também tirou um monte de gente de um monte de bairros onde as pessoas pobres podiam morar perto do centro bom volta para o Machado de Assis então é como se o Machado de Assis estivesse dizendo eu também não sou nenhum Flaubert quer dizer eu não sou nenhum Flaubert por que ele poderia estar dizendo isso Machado de Assis provavelmente sabia perfeitamente que ele era um escritor à altura pela sofisticação pelo uso da língua pelo manejo da ironia pela imaginação também pelo modo de abordar muito sutilmente as questões sociais do Brasil da sua época provavelmente o Machado sabia que ele estava no panteão dos grandes escritores o Schwartz diz isso mas ele está condenado por uma língua que ninguém mais falava no mundo a não ser em Portugal que nessa época já era um país desimportante então ele está condenado pela língua a ser um escritor local a ser um escritor nacional e talvez no máximo de dois países então essa ironia dele usar a cena da carruagem dele fazer uma sedução fracassada dele fazer uma personagem feminina bovarrista no sonho mas sem ousadia uma personagem masculina que é uma revista que não consegue fazer Saint Blanc fazer uma pose à altura do dinheiro que ele ganhou e tem mais duas cenas interessantes no Kim Casborba em que Machado de Assis está mostrando perfeitamente como ele tem noção das aberrações da sociedade carioca do seu tempo uma delas é que Kim Casborba não sei se é logo em seguida que ele desce dessa carruagem sai a Esma pelas ruas não sei se é nesse momento desculpem porque eu não li o romance não reli tudo agora ele vê uma multidão indo para algum lugar e ele fala para onde vocês estão indo? não é que vão enforcar um negro fugido e aí ele vai também porque ele fala puxa é tão raro hoje em dia ver enforcar um negro vamos lá quer dizer o Machado fala isso com uma levedade evidentemente provocadora não é ele vai como se fosse assim é tão raro ver um palhaço fazendo malabarismo vamos lá então é tão raro hoje em dia ver enforcar um negro em paça pública até me constrange contar essa passagem do romance que é assim mesmo mas é assim mesmo que ele faz e eu tenho certeza que ele não o faz por racismo mas por por essa crueldade literária que é preciso ter para abordar certas questões a outra cena é a última cena quando a república é proclamada que é o fim já do livro e tem uma padaria uma confeitaria uma confeitaria onde está escrito confeitaria imperial é isso? é Isaú e Jacó ah, eu estou no livro errado eu estou no livro errado isso é Isaú e Jacó é a outra que muda a tabuleta para a confeitaria da república uma coisa assim eles ficam discutindo não, perdão e e a outra cena no Quincas Borba quando ele sai também é que ele vai passando por uns bairros pobres e começa a lembrar que ele viveu ali também e que que não foi mal antes da herança que ele viveu nesses bairros não que ele foi pobre em Barbacena e que não foi mal e que talvez ele ali se sentisse mais à vontade porque ele está sempre gauche onde ele frequenta mas aí em seguida ele põe essa ideia de lado porque ele diz não é é muito melhor ser rico do que ser pobre quer dizer não não faz sentido bem acho que a gente pode acho que a gente pode abrir para a discussão porque de qualquer jeito o Machado sabe que é Bovarrie do Flaubert ela fracassa na sua vontade de se tornar outra mulher não é? ter outro destino ela acaba se suicidando enfim mas não fracassa como personagem da grande literatura mundial como personagem ela não fracassa e o Machado nem isso ele pode ter certeza não é? de que a sua capitude que ali na época hoje em dia a gente sabe que ele está inscrito entre os grandes escritores mas na sua época ele não sabia se as suas personagens iam se tornar inscritas como grandes personagens da literatura mundial não é? em todo caso só para terminar se num personagem como Madame Bovarrie ou se numa personagem como Capitou se numa personagem feminina no século XIX o sonho de tornar-se outro que já estava inscrito na modernidade não é? podia levá-la a um desfecho trágico não é? para um personagem masculino mesmo com um personagem tão tragicômico como o Rubião tão fracassado não é? tão bobo esse percurso de tornar-se outro não termina num suicídio no fim ele morre num hospício não é? ele vai enlouquecendo na sua na sua no seu delírio ele não consegue também colocar os pés na realidade em que ele está inserido não é? mas é mais patético do que trágico o o final do Kim Casborgo não é? enfim eu gostaria de deixar um tempo para a gente conversar não sei o que que isso pode ter a ver com a situação do Brasil de hoje nem estou falando isso só para jogar a bola para o campo não sei talvez não tenha a ver mas gostaria de ouvir vocês um pouco e aí na conversa também vão surgindo outras coisas que já faz tanto tempo é de 2005 esse assunto para mim então já acrescentei muita coisa tirei muita coisa então eu queria deixar mais o esqueleto dessa história e a gente conversa obrigado eu abro então para perguntas o debate você quer vir falar aqui com não? é? acho que dá para ouvir né? boa noite meu nome é Lucas Paulilo faço parte do programa de pós em ciências sociais não é? eu queria fazer duas perguntas a primeira qual que é a relação do bovarismo com o romantismo o bovarismo seria um tipo de romantismo não sei com essa perspectiva de um dever do outro e dois qual que é a relação do bovarismo com a condição do intelectual? porque tem algo de bovarista nessa questão manheimiana do intelectual de estar para além da sua condição porque da forma que você falou da madame bovary tem essa questão de contato com os livros que acaba despertando nela questionamento da superestrutura social que ela está colocada então fica essas duas perguntas tá, peraí volta para a primeira eu vou tentar é a mais difícil do romantismo com o bovarismo tá olha eu não sou uma estudiosa do romantismo não é? sou mais não sou uma estudiosa no sentido scholar de nenhuma dessas coisas sou interessada que às vezes me aprofunda um pouco mas não sou vocês estão no seu meio não sou desse meio mas eu não sei se a gente pode falar de bovarismo no romantismo porque o romantismo corresponde se eu tiver errada vocês me corrijam por favor mas corresponde grosso modo pelo menos no seu florescimento lá no 18 etc numa época em que a ascensão social não era uma perspectiva aberta para para as camadas médias digamos no Brasil a ironia maior que eu esqueci de dizer é que tudo isso se passa num pano de fundo da escravidão ainda não é? acho que eu mencionei muito em passão mas toda essa ideia esse afrancesamento essa vontade de se tornar outro etc isso é o Roberto Schwartz que aponta muito claramente quer dizer o Kim Casgoaba tem um escravo de ganho em casa não tem fazenda não tem escravos em fazendas mas tem escravo e ele fica um pouco constrangido com aquilo mas tem que ter porque é status etc então o romantismo corresponde a uma perspectiva eu tenho a impressão que a movimentação em torno nas sociedades de corte não é? muito que vem desde Shakespeare não é romantismo mas você vai vendo em Shakespeare em que tudo depende de casamentos cair nas boas graças do rei de um duque de um conde quer dizer não tem nenhuma possibilidade de uma inserção que não dependa de alguém te levar para cima digamos assim não é? então eu acho que o bovarismo é um sonho do sujeito se transformar e tornar-se outro então não me parece que seja uma figura do romantismo mas como a sua pergunta é muito interessante se alguém lembrar de um personagem do romantismo bovarrista eu vou até vou procurar vou ler se eu estiver enganada não é? segunda pergunta agora eu posso só só complementar que os romances que a Emma bovarria lia eram os romances românticos que ela pispar que elebrava ao devaneio a fuga da miséria e do tédio e da vida burguesa e da encantada dela mas os romances de casa cristal é muita mocinha que é arrebatada por um cavaleiro é mocinha pobre era o Dom Quixote que lia o romances o Dom Quixote pretão medieval e sonhava em voltar para trás claro o Quixote é interessante porque o Quixote alguns autores que falam de bovarrismo falam claro fazendo uma leitura a contrapelo que o Quixote teria sido o primeiro bovarrista a força de ler romances mas é claro que é uma leitura só aplicando como adjetivo digamos assim não é? não é uma uma crítica literária consistente mas o primeiro personagem que pensa que ele é um outro mas aí é delirante não me parece que tem a ver com o romantismo mesmo e volta para a segunda? a segunda era dos intelectuais da condição do intelectual se é uma condição bovarrista? não qualquer relação não porque por exemplo inclusive esse etos francês em maio de 68 tem um pouco desse etos bovarrista porque pelo que eu entendi o etos bovarrista ele tem um quinhão que é tanto de de algo romântico no sentido lato não no estrito romanesco é romanesco perfeito e um outro sentido que também é transgressor e daí você coloca a condição brasileira e daí eu gostaria de saber num sentido mais panorâmico da condição do intelectual dele negar a si mesmo não muito boa essa pergunta agora muito boa mesmo porque quando eu fiquei procurando aqui se tinha mais alguma coisa importante importante não sei mas enfim mais alguma coisa que houvesse hoje para dizer a última coisa seria essa não é que o bovarrismo hoje não é um sintoma porque ele está inscrito nas condições da modernidade quer dizer isso que foi um sintoma no Brasil do 19 não é ou na França de meados do 19 na França de província de meados do 19 não é que cunha não era chamada essa personagem que cunha o termo que depois nomeia também alguns outros personagens do final do 19 e que hoje está inscrito nas condições da modernidade e mesmo os homens quer dizer por que eu dei o exemplo do Juliano Sorrell o Juliano Sorrell é um cara que ganha uma herança vai para Paris ele é homem então no percurso errático que ele faz não tem nada que possa desonrá-lo destruí-lo como como imagem não é ele vai para Paris e ele ele não deu para nada não é ele frequenta um monte de coisa ele usa o dinheiro a casa dele vira um salão famoso depois desvira ele passa pelas rebeliões de 1848 como um turista ele não sabe nem o que está em jogo ali não é é muito genial o Flaubert aí no o desculpe eu estou falando do Juliano Sorrell agora eu estava falando do Frederic Moreau eu troquei de personagem o Frederic Moreau da educação sentimental não é ele ele passa por aquilo tudo sem entender não é ele só sabe fazer Saint Blanc mas enquanto a Bovary tem um final trágico ele tem um final irônico porque ele não é desonrado até um duelo que ele é que ele é que ele é desafiado para o duelo por causa de uma dama tem um final tem um seixo patético não é então no personagem masculino não é o Flaubert faz uma 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 passagem toda irônica não tem tragédia ali e no personagem feminino ele faz pensando o que que era mulher no 19 o que que era o homem no 19 ele não consegue tornar-se outro mas ele consegue sustentar o Saint Blanc porque ele ele circula ele decide como ele circula em sociedade ele não se desonra ele não se desgraça ele não cai em desgraça não é é e no caso de personagem feminino sim não é então talvez hoje a gente possa dizer que o Bovarrismo que era uma condição já inscrita nas possibilidades do começo da modernidade no 19 e que para a mulher só puderam só puderam se apropriar disso eu tenho como opinião claro que outras pessoas podem conhecer melhor a história das lutas feministas e tudo mais do que eu que a mulher deve mais a pílula anticoncepcional do que qualquer outra coisa que já se inventou no mundo para nós porque é ali que a mulher se liberta da sua condição como diz o Baudelaide natural portanto abominável é horrível essa o Baudelaide era misógino e essa frase dos poemas em prosa a mulher é natural portanto abominável porque o Baudelaide detestava tudo que fosse natural ele dizia não estou interessado na natureza uma folha uma alface não me comode ele só quer saber da linguagem e da vida urbana e ele esse desprezo pela mulher natural por quê? porque o seu corpo a sua sexualidade o seu amadurecimento a sua possibilidade de ter um lugar na sociedade é totalmente dependente dessa função que a pílula anticoncepcional veio tornar independente não quer dizer que as mulheres não são mães e que é muito bom ser são quando querem se querem na hora que podem e isso não não atrapalha outras condições construções de destino mudou isso vinha mudando com muitos embates com as feministas desde o 18 as sufragetes e depois os movimentos feministas americanos no 19 etc mas só com a pílula anticoncepcional que isso virou fácil como o rio desce a montanha claro que fácil não é mas eu digo essa condicionante casa ou não casa então fica virgem para poder ter vida social para poder trabalhar então não pode casar o Michelet que é o historiador da revolução francesa ele tem uma observação sobre as mulheres no momento do seu tempo claro ele diz que pena que eu tenho dessas moças porque a revolução diminuiu muito a população masculina em Paris etc que pena que eu tenho dessas moças pobres que não se casam e que são pobres operárias claro ganhando muito menos trabalhando como escravas etc mas ele tem pena das mulheres que trabalham ali na época não é porque só trabalhavam porque não tinham marido para sustentá-las e ao mesmo tempo não cumpriu o seu destino de mulher que era a maternidade não é quer dizer bom tanta coisa mudou de lá para cá mas o destino da mulher até o 19 ainda era muito terrível o 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 tem uma uma frase muito boa dizendo tomara que o código napoleônico não não aprove o divórcio porque senão vai acabar o romance o grande romance realista porque a base do romance realista é essa é uma mulher infeliz no casamento claro que não é só isso etc o próprio Gide escreveu outras coisas não é mas a ideia de que e o Bandeleu diz também sobre o XIX o adultério e o cigarro são as únicas aventuras do burguês agora, para a mulher o adultério tinha consequências trágicas para o homem, não enfim, o adultério é o tema do romance do XIX, mas a sua pergunta não tinha a ver com isso eu fui indo a gente responde o que dá para responder obrigado o Flaubert escreveu Buvá e Pécouché é o último romance é um romance de colagem de frases feitas, lugares comuns enfim, enciclopédia então ninguém mais crítico e intelectual do que ele e irônico porque ironizava a própria condição ele dizia Emma Bovary-Samuart sim, Madame Bovary-Samuart que colocando esse muá aí como a classe os intelectuais que sonham ser sempre muito mais do que são mas veja, eu não gosto de usar esse tema Bovary-Samuart para acusar ninguém porque se a gente não sonhar a gente ser mais do que a gente é a gente se deprime o problema é esse o difícil e eu acho que isso na psicanálise quando Lacan fala do eu ideal e do ideal de eu é exatamente isso esses dois polos, digamos assim para não ter que fazer toda uma teoria cumprida do superego são constitutivos o eu ideal é eu na posição perfeita que eu já fui como bebê da minha mãe no primeiro momento em que nada me faltava etc, etc, tem uma marca aí do sujeito numa posição de ideal do outro o outro materno sem essa condição ele é um melancólico então é melhor ter essa condição ele é um melancólico freudiano daquele que quer se matar nessa condição ele se constitui mas ele tem que sair disso senão ele vira um narcisista que não se desenvolve os ideais do eu são algo que vai se constituindo na medida em que ele cai desse lugar e ele cai desse lugar facinho basta a mãe ter outro filho ou a mãe uma hora vai trabalhar e não pode ficar o tempo todo paparicando seu nenê ou ela também gosta do marido e deixa o neném um pouco para ficar ele vai cair desse lugar perfeito se não cair é pior e se ele cair ele começa a tentar voltar para esse lugar aí é Freud que vai dizer mas Lacan depois traduz nesses outros termos se identificando com qualidades que ele acha que são interessantes são os olhos da mãe qualidades teoricamente do pai isso vale para o menino e para a menina não é? é que Freud faz o modelo do étipo masculino não é? mas nesse primeiro momento todos caem desse lugar não é? então essa queda é fundamental e essa busca o bovarismo dos intelectuais o bovarismo de todos os lados a questão do bovarismo não é querer ser outro porque até aí a questão é não medir não está inserida não digo inserida no sentido de inserida da inserção social não está inserida não se dá conta dos mecanismos do mundo em que você vive para saber que recurso você tem para sair desse lugar na direção daquele que você quer por que as mulheres eram as personagens trágicas? porque elas já tinham esse desejo esse desejo estava inscrito na modernidade desde a Revolução Francesa a possibilidade de tornar-se outra não é? e elas não tinham elas não dominavam o jogo de conveniências de habilidades e estavam excluídas do mundo do trabalho não é? então as mulheres eram os personagens que tinham esse destino triste não é? na Europa o Machado de Assis não tem essa genialidade de escrever isso como um personagem masculino mas ele ele está perdido porque ele vem da província né? então o interessante é isso ele vem da província para a corte então ele se atrapalha todo como Madame Bovary se atrapalhou na tentativa de mudar de vida através de seus amantes não é por isso que eu eu não acho que é à toa que o Machado faz essa cena da carruagem acho que ele sabe muito bem o que ele está fazendo quem estuda Machado aqui que me diga se estou errada no estado que eu gosto muito dessa ideia uma coisa interessante você falou da gentrificação parece que nós brasileiros já temos um know-how de gentrificação a partir do momento que a família real portuguesa chega e arranca todo mundo da sua cara cada um dia e aí vem do ventrilite sexagenar e tal e o Cazuza fala uma coisa que nós são caboclos querendo ser ingleses ou seja nós queremos e tem também hoje gente imigrando Estados Unidos Europa querendo fazer a vida e ao mesmo tempo você falou que tem a ver com hoje Sofia Coppola filma Maria Antonieta e filma de um jeito glamorizadíssimo ou seja parece tudo criança mimada ai eu faço tudo eu quero sei né e o Nelson um bonitinho mais ordinária que mostra uma sociedade classe média alta e rica que pode fazer tudo a gente está nesse mundo onde todo mundo pode fazer eu estou falando da classe média alta que está hoje eu posso fazer tudo ao mesmo tempo né e ai a literatura vai retratando isso aos poucos ou a outras artes e parece que o intelectual não consegue hoje chegar a massa quem chega a massa é o discurso mas antes conseguia? eu não sei isso é uma coisa que eu não sei se ele conseguia mas talvez chegasse algumas camadas médias mas hoje acho que a gente talvez o intelectual hoje nem a camada da média cheia porque né não sei é uma coisa né porque aí entra o Marx acho que está certo numa certa parte que é o fetichismo da mercadoria chegou e está lá eu quero, eu quero, eu vou e ai tudo é me oferecido via shopping né acho que a última parece que não tem nada a ver o rolezinho é uma clara né que fala vocês não tem esse mundo não é seu né e ai eu ah mas eu sou a favor do rolezinho ah tá mas você vejo que o rolezinho foi parado no JK ou seja a literatura faz isso só que parece que a gente está como massa né parece que está apagado a gente está meio anulado parece que a gente não sabe o que fazer e a caixa de panora do ódio saiu é agora discutindo falando do hoje né é hoje aham e ai não sei como a intelectualidade conseguiria chegar e as ideias porque como que chega o intelectual né ele sai do seu pedestal sacro santo e consegue chegar mas onde que tem pedestal do intelectual a gente acha que essa ideia é antiga a gente está passando chapéu que pedestal de intelectual mas não tem pedestal eu não sei se aqui na USP eu não estou na USP né claro não sei se tem um pouco isso mas eu não sinto mais acho que caiu essa ideia o que é ruim no sentido vou dizer não é bom estar no pedestal não é bom ficar diante do outro no pedestal mas a valorização intelectual é importante sim não é até isso acho que caiu até isso assim em termos do você vai dizer para alguém ah mas é que eu sou eu não sou eu sou psicanalista mas digamos se eu vamos supor também gostaria muito de viver só de estudar e escrever livros se eu não fosse psicanalista seria uma segunda escolha que eu teria na vida mas hoje em dia se eu dissesse é pois é estudo e escrevo aham não não tem pedestal mais e acho bom acho que a gente seria muito bom que a o trabalho intelectual continuasse valorizado isso claro que seria muito bom não é? mas que os intelectuais não estejam no pedestal é ótimo quer dizer como é que a gente conseguiria esse meio de campo em que o trabalho de intelectual a produção o pensamento bom ou ruim é certo ou errado não importa o que importa é que a gente continue pensando e discutindo não quer dizer que quem escreve só fala a verdade mas que as ideias continuem circulando as opiniões o conhecimento acumulado a literatura não é? o ideal é que continue circulando sem pedestal com a valorização que é a valorização como deveriam ser valorizados os políticos também se não tivessem se desvalorizado aí por conta própria não é? sim por consequência dos seus atos mas é uma pena num país que a classe política é desvalorizada as soluções autoritárias são as primeiras que surgem como opção para o povo para a população os treinos aham então diga professora eu não sou professora obrigada eu queria perguntar sobre a Virgilia do Brasco porque às vezes eu tenho a impressão que ela domina o código nossa nem lembro mais da Virgilia a Virgilia chegou a ser amante do Brasco há muito tempo eles trocam cartas e ela isso que a madame não consegue ler ela entende ela joga esse jogo nós somos de Dom Casmurro não no Brasco não no Brasco então diga porque eu não lembro mais dela ela é uma personagem também da mesma classe social dele e ela ela se envolve com ele com o tédio assim com o juiz só que ela não sai prejudicar de nada ela continua o casamento dela ela vai embora porque o marido dela se dá melhor do que ele Ah, no Brasco Puxa eu estou tentando pegar no Quim Casbota Virgilia lembrei, claro desculpem e aí o que lugar ela ocupa? ela não tem esse jogo ela consegue jogar com isso? é, mas talvez por isso ela é uma personagem que assim porque o romance depende de quem depende do mal entendido depende do erro então ela é uma personagem eu tinha até esquecido dela é uma personagem que passa talvez para o Machado seja importante eu nunca estudei Brascubas na verdade eu não sou muito estudiosa eu estudei esse romance porque eu achei essa cena e eu estudei Flaubert, enfim mas para mim ela é uma personagem que passa não é na... talvez você possa dizer alguma coisa sobre a Virgilia eu acho importante que ele tenha posto uma personagem uma personagem importante ela está em contraposição com outros relacionamentos dele não sei se você se lembra da Eugênia a Eugênia a Eugênia, assim, sai humilhada de outra classe social e ela acaba bem mal ela é uma pessoa porque coxa se coja sim, sim porque é bonita se coja e a Eulália que é uma moça frágil até parece uma heroína romântica que morre muito rápido e aí são três personagens bem diferentes e eu queria... e a única forte é a Virgilia é, é... seria muito interessante um estudo comparativo das duas, Sofia e a Virgilia é, é verdade porque a Virgilia primeiro para as cubas é mais interessante do que o... é, é... mais sofisticado mais sofisticado mais sofisticado é, a voz é dele ele é bem... ele vem... vem de... de família, né? é... para carcal e tal tem... formação sofisticada e tal não faz nada né? quer ser tudo quer ser tudo mas não realiza nada mas ela realiza, né? que a Virgilia aquilo que a Sofia não teve coragem de... de... de experimentar, né? a Virgilia foi lá aprovou experimentou enfim arranjou empreitou, né? a coisa mas é um trabalho muito interessante porque se confunde muito Virgilia e Sofia né? é... às vezes pensa uma é a outra é... então... é... eu me perdi quando você falou né? uma pergunta opa a volta deixa aí foi é... 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 é é... 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 E um dos sentidos que é muito forte nos dicionários, nas críticas, é da imaginação como patologia. É o que eu já vi lá do século XIX, do século XVIII, da filosofia sexualista, até do Luís Clopetino também. E o Machado de Assis, eu ouço olhar muito irônico sobre o movimento brasileiro. Por exemplo, na física, o Instituto da Solentária, ele fala muito sobre isso, sobre essa maneira de o movimento brasileiro, de alguma maneira, estancar o desenvolvimento artístico da obra literária. E aí, enquanto se pensa, por exemplo, em que o desborda, nos sentidos irônicos mesmo, de Machado de Assis, para essa imaginação que vem como uma herança, para chegar ao final do século XIX, nessa década de setembro, no momento, não é a data nenhuma, também, do Luís Clopetino, mas aí você vê depois que ele escreve, e aí esse olhar irônico, que também é muito semelhante ao olhar do Flové, do Pá. O Kinkas Borba deve ser depois da fase da Lei do Vento Livre, que ano é a Lei do Vento Livre, porque está sendo discutido no... Em 71. Em 71. Em 1871. É 60? É 71, acho. É, né? Em dois anos depois, o que ele faz, assim, apanhado na cultura humanitária, e eu fiquei pensando sobre essa questão do globalismo brasileiro, como a impossibilidade, por mim, nessa dimensão, como a história das ideias, por exemplo, desenvolvimento da imaginação, ser refreada ao ponto de, chegando já no realismo, essa imaginação não poder se desenvolver. Mas por que não pode se desenvolver? Isso que eu não entendi. Bom, pensando no conceito de imaginação, que é muito médica, que se volta muito para colocar, quando chega, talvez, nesse final do século, essa imaginação, esse imaginar-se um outro, que vê-se como um outro, que vai recorrer muito ao símbolo patológico, fica refreado, fica, talvez, um pouco estancado. E aí, eu fiquei pensando se eu seria, talvez, nessa humania de Machado Assis, que eu fico tão bom, não? Então, que o personagem, o biomem, ele enquece, como um lance, né? Sim, sim. Então, ele está dentro de uma psicologia, talvez, romântica, para qual a imaginação, o excesso de imaginação, principalmente, teria como resultado a loucura, esse sentido patológico. Eu fiquei pensando se não seria... Mas a Baudemar Bovary também se mata. Se mata. Já essas personagens romanescas da literatura do século XIX se matam. Gui de Bortem se mata. Bom, não, é interessante, porque ele também delirava um mundo diferente, né? Não sei se tem a ver, mas se está... Então, assim, é como uma pergunta mesmo, né? Será que, talvez, essa imaginação do século XIX, chegando aí, ou do século, ela também não faz com que uma só desses costumes se olharem ou a própria literatura e a própria forma de pensar brasileira? Então, eu acho que eu não saberia, não teria elementos, porque tudo que você construiu antes é baseado em coisas que eu não conheço, né? Então, acho que você está dando uma... Em vez de uma pergunta, você está dando uma contribuição de uma hipótese, não é? Porque eu não sei dizer se está certo ou errado. Eu acho interessante, eu posso dizer isso. Eu acho a sua hipótese interessante. Mas esse percurso seu é um percurso de quem está realmente na teoria literária, não é? Então, eu sou uma turista na teoria literária. Mas, obrigada. Só uma correção, quando eu disse que o Bras Cubas era mais interessante do que o Rubião. Do que o Rubião? Do que o Rubião, não o Finkas Cubas. Não o romance, não comparando o romance com o outro. Não, é, não, os personagens, os personagens. Mas tinha alguém que tinha... Tem ele aqui. Uma pergunta mais sobre uma particularidade do bovarismo. Uma impressão que ficou para mim. Tá. Há algum tempo eu li um texto do professor Roncari, se eu fizer alguma menção errada, o senhor me desculpe. E analisando alguns personagens do Guimarães Rosa, um deles, o Aline Salafihel, o senhor caracteriza ele como no universo do bovarismo, porque ele tem um único acesso à leitura, umas revistas mais precárias, né? Por meio dessas revistas, ele mira uma vida mais luxuriosa. O professor chama ele de... Não, isso é para você. ...universo do bovarismo. Ele via as revistas que chegavam lá no fundão de Minas, no interior de Minas, e ele fantasiava e projetava o Rio de Janeiro para viver. que ia chegar lá e todas as mulheres, prostitutas maravilhosas, iam estar lá. Enfim, era um paraíso chegar. Tinho, tinha? Aí eu fiquei com a impressão de que... Com o Larine tem a revista, o Quincas Borba tem as histórias do Napoleão III, a Emma tem os romances. Parece que essa projeção para um outro, ela depende... O sujeito depende de um objeto, seria uma história de alguma maneira. Eu fico... Aí eu pergunto, o bovarismo, ele é impossível de ser autônomo? Ele depende de um... de alguma coisa que motiva ele, uma história, algo fora do sujeito? Você vai complementar? Queria complementar. Terminou? Terminei. Bom, eu sou da filosofia, eu também fiquei um pouco... Bom, para você eu gosto de conceito, de pressão de conceito. Eu achei que a pergunta não está tão clara na discussão do bovarismo. Porque se pensar na história, essa projeção do meu, ele é sempre, sei lá, quase sempre existiu. A projeção do... Desculpe, eu... Desse ideal de erro, eu acho que ela é... Eu estou recorrendo a história da humanidade. Mas me parece, por exemplo, é preciso quando a gente fala de Don Quixote. A projeção dele é porque ele lia esses romances, enfim, havia uma relação ali com a escrita, desses romances, e que ele lia que queria estar portando seu nome na texta sonagem. Isso me parece muito preciso. Eu não sei, não li o... Fique curioso, mas não li o romance do Gilberto. Eu pergunto, mas também, nesse ponto aqui, então, eu queria um pouco mais de, sei lá, se você pudesse se conhecer mais como é que esse conceito opera. Bovarismo. Isso, bovarismo. Não sei nem se é um conceito, tá? É uma denominação. Uma noção psicossocial, né? Uma noção que seja. Um outro ponto aqui que eu queria aproveitar, porque numa contramão disso, é curioso, eu fiquei lembrando, o Foucault, logo no início da Renata do Sujeito, por exemplo, ele fala de um ponto que vai de uma maneira de contraponto que você está defendendo, Maria Rita, que é, ele fala que é um distraço da modernidade exatamente o oposto, né? Que é você, que a modernidade começa, segundo o Foucault, quando aquilo que a gente, aquilo que o sujeito faz, que ele lê, que ele estuda, não mais implica uma transformação do certo sujeito, né? Ele até aceita o caso, aceita que, quando o Descartes inventa o método, né? A partir daquele momento, você tem um, você pode ter um corpo de saber, sobre qualquer assunto, na modernidade, e aquilo não mais necessariamente vai implicar uma mudança do sujeito. Você pode, você pode ter um sujeito que tem um corpo de saber sobre ética, sobre moral, e isso é um canaia. Isso na modernidade não tem mais implicação daquilo que o sujeito lê, estuda, faz, com aquilo que ele, de fato, é, enfim, o sujeito dele. É tanto que o Foucault vai recorrer aos antigos, né? Para poder contrapom a certa ideia de modernidade, né? Mas aí é isso, eu queria entender, se, se de fato, o bobarismo implica, tem essa noção de que, aquilo que o sujeito lê, ou se, aquilo, de alguma maneira, influencia para essa ideal de eu, né? Se isso, se de fato, está no conceito do bobarismo, está no conceito do bobarismo, que você deve desenvolver, porque isso aí, acho que revela uma outra modernidade, me parece. Ou diferente daquela que, pelo menos, o que o Foucault fala que vivemos. Enfim, posso esclarecer mais alguma coisa? Eu queria só fazer um gancho com a literatura, mas a questão da realidade que a gente está vivendo, e de, por exemplo, de personagem. A gente tem um personagem histórico que eu comecei a ver dentro dessa história que você fez do bobarismo, alguém que sai de um lugar e se desapropria de um lugar que era destinado, né? De, 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 de ostrafismo, ou de acomodação, e, de repente, tem um caráter meio heróico, ou de fazer além do que se era esperado, e, de repente, que se espera um fim trágico, né? Toda uma construção midiática para que tenha um fim trágico e que, assim, resiste a esse fim trágico, né? Então, assim, é isso, parece que está dentro dessa leitura. Mas quem é esse personagem? O... Ah, o Lula, claro. Mas espera um pouquinho, gente. Desculpa, eu estou falando de uma condição, de uma circunstância no século XIX. É, não, mas... Quer dizer, a mobilidade social hoje é completa... Quer dizer, o Lula é um personagem extraordinário, mas, se eu digo, eu estou circunscrevendo num período da literatura. Comecei falando, bom, o que foi o XIX, o que foi o começo da modernidade, né? Hoje, a mobilidade social... O Lula é um caso muito excepcional. Mas a mobilidade social está inscrita de um outro jeito hoje, né? Mas termina, termina. Não é isso, assim. É, eu não... Dentro desse paralelo da questão do... Bovary, como você falou, ela tem um fim trágico, né? É esperado dentro dessa perspectiva que o fim seja trágico. Porque não tem alternativa. Claro. Ela não pode superar, superar essa bravura, até essa... O laço onde ela está inserida, né? O laço onde ela está inserida. Então, aí, eu fico vendo que a gente está no século XXI e que tem essa... Essa quase que essa... Não sei, não posso dizer que é retorno, mas essa... Essa construção de que Há uma expectativa de que não haja a superação, né? E que se espere o fim trágico de situações, assim, de heroísmo, de quem sai do lugar e tenta se projetar. Mas não foi porque o Lula tentou se projetar. O Silvio Santos saiu do lugar e se projetou e é um herói nacional. Foi porque ele virou um líder de esquerda. Se ele quisesse se projetar virando fazendeiro, ele hoje em dia estaria matando o índio lá, expulsando o índio das terras dele e plantando soja. Ele quis se projetar como um líder de esquerda. Aí é a luta de classe, como dizia o velho capitalista americano, que alguém perguntou, eu não lembro o nome desse cara, bem cínico, o Arthur Nestropski que gostava de citar. Você não acredita em luta de classe? Ele falou, claro que eu acredito, existe, mas estamos ganhando. Mas lá na mídia, na construção do imaginário, sim, foi muito importante. Não é focar como luta de classe? Claro que não é, horas. É uma figura do herói, desse herói que é batido. Claro. É quase uma coisa romanesca. Sim, o Lula, mas o Lula gostou muito e se apropriou muito e usou muito bem esse personagem romanesco. A Dilma não soube manejar até por honestidade dela e uma certa rigidez dela. Usou muito bem. Não estou criticando não, porque se não fosse isso ele não teria conseguido fazer o que ele fez no Brasil. Mas aí ele foi, ele caiu do próprio personagem também, né? Quer dizer, não sei se foi só isso, claro que não é só isso. Acho que a luta de classes no Brasil é feroz e quando o Lula deixou de, quer dizer, a Dilma não manejou molhar a mão de quem tinha que molhar, ela caiu. Acho que o Lula sabia manejar isso. Mas, enfim, eu sou péssima para discutir política. Eu sou muito... Deixa eu só contemplar. Primeiro, Dioclesi, eu não sou muito Foucaultiano, eu acho Foucault muito conservador. É estranho dizer, acho ele bem conservador. Mas eu gosto de um livro dele que não é esse, em que ele fala de uma origem do sujeito moderno, que é aquele que chama que é um autor, em que ele fala isso, que ainda, isso é o século XVII que ele fala, que nas cartas ao rei, uma coisa assim que ele vai descobrir lá no arquivo, não sei de onde, pela primeira vez os caras começam a se assinar autorais, nas petições que eles fazem. Claro que é uma viagem, mas são petições que não é uma carta para comadre ou para avó. Eles publicamente começam a se assinar. Então, isso eu acho interessante. Agora, se o que o sujeito faz não implica em uma transformação do ser, eu sou muito materialista dialético para acreditar nisso. Eu acho que a gente se constrói a partir do que a gente faz, não tem essa. Aliás, nesse texto, ele fala que as duas exceções para a modernidade são exatamente a psicanálise de marxismo. A única exceção. Pois é. Mas a literatura não foi isso como exceção. Claro, claro. Mas aí, eu não lembro como opera o avarismo. Espera aí, quem foi que perguntou se depende de um outro? Não é? Não sei se dá para juntar as duas coisas. Depende de um outro. Bom, primeiro, pelo menos para a psicanálise, é inconcebível o ser humano se subjetivar sem um outro. Então, não dá para dizer, quer dizer, essa frase feita, eu me fiz sozinho, não é? Ela, ou é uma metáfora ou é um delírio paranoico. Um dos dois. Metáfora, tudo bem, eu me fiz sozinho no sentido de que não tinha pai rico, ninguém me deu a mão, etc. Tá, mas quando você entra na análise com essa fala, você vai vendo, né? Quem te ajudou aqui, quem você se espelhou ali, quem você pediu ajuda em tal momento, porque não existe. e não é desonso nenhum. Então, quer dizer, em geral, isso tem mais a ver com o delírio paranoico, quer dizer, ninguém entra na minha esfera subjetiva expandida. Eu me fiz sozinho. Isso é, não reconhecer o outro. Então, certamente, o bovarrismo depende agora, de um outro como modelo, você está vendo, que é tornar-se outro, né? A ideia do bovarrismo como tornar-se outro, é isso? De algo que seja o motor para a imaginação. Ah, sim. Você diz que você tem que ter ou a história, ou a revista, ou o romance, ou a história do Napoleão mesmo. Então, o importante desse, que não é conceito, dessa noção, desse adjetivo, esse bovarrismo, que eu acho muito interessante para pensar a condição da mulher no 19, porque hoje a condição da mulher não tem mais que ser bovarrista, é que justamente como a mulher não dispunha de recursos, porque ela não estava inserida no mundo do trabalho, é simples, então ela não domina o mecanismo de se mover em sociedade, dependia de um casamento, por exemplo. A figura da solterona, como eu citei lá no Michele, era uma figura muito triste, de dependente de que alguém pudesse cuidar dela, então é sempre uma figura triste. E no romance também ela é uma figura triste. Então, no caso da mulher, essa dependência do outro é ainda maior, porque alguém quer queira tomar como esposa, e a partir daí também a dependência faz com que o destino dela também, se por um lado ela conseguiu superar o destino de filha, filha solterona, por outro lado ela enganchou o destino dela numa outra dependência. É dessa condição que eu falei que o anticoncepcional veio nos salvar. Ou então você fica livre e sem vida sexual. Algumas mulheres fizeram isso. E algumas mulheres foram grandes antes, Jorge San. Jorge San foi uma grande mulher emancipada antes desse ciclo todo. Se vicia de homem, escrevia maravilhosamente. Tinha amantes, não sei como é que ela... Não sei se ela teve filhos ou não, mas tinha uma... Era livre. Foi uma figuraça essa daí. Mas eram figuras raras, assim, uma ou outra. Então, o conceito do bovarrismo, ou a noção do bovarrismo implica que essa figura se projeta no outro para ver quem que ela gostaria de ser. E é claro que ela depende de que alguém possa ajudar a saí-la, ajudá-la a sair da condição limitada que ela se encontra. E por isso que eu... Isso não chega a ser uma pesquisa nessa rápida passagem que eu fiz por vários romances do XIX. No caso da mulher, a mulher do bovarrista tem sempre um final trágico. No caso do homem, não necessariamente. dentro dessa coisa do XIX, pegando o gancho do Isauro Jacob, onde deram a vitaria, a Luisa, ela acho que a outra vez não se encaixa no bovarrismo porque o Isauro Jacob, o Pedro e o Paulo são... Sim, são gêmeos. ela não consegue se decidir porque ela, enfim, só tinha a chance de se casar, um é médico, um é advogado, ela não consegue, não consegue, fica doente, vai lá pra casa do... esqueci, e morre. E morre. Ela não consegue se decidir, então ela não, talvez... Então, nesse sentido, é melhor ser bovarrista, né? É, pelo menos, ela tem chance de ter outros, porque ela tem, ela tem outros pretendentes que querem, que chegam a pedir em casamento e ela não consegue. Sim. Ela não consegue nem escolher entre os dois nem entre os outros presentes. Agora, veja como o bovarrismo tá sutil em várias passagens do Machado, que você lembrou do Isairo e Jacob. A primeira cena é a mãe indo consultar a vidente, né? E a vidente só diz uma... a coisa mais vaga do mundo, coisas futuras. Coisas futuras, quem nasce já tem coisas futuras pela frente, né? Mesmo que viva cinco anos já tem coisas futuras pela frente. Ela é uma mãe bovarrista. Ela projeta nesses filhos a mãe dos meninos, porque como mulher de um marido, não lembro, mas um cara normal, né? Bem, mas enfim. Ela projeta nos filhos uma glória que ela não pode conquistar, as coisas futuras. Tudo bem, não é um romance que termina tragicamente, né? É médico, é engenheiro, etc. Mas o engraçado é... Para essa mãe... Ah, sim, para ela, para a Luísa, né? Flora. Flora, exatamente. Mas para essa mãe, ela é a bovarrista. Acho que não é a Flora. Como você falou, a Flora não consegue se decidir. Mas para essa mãe, a projeção que ela faz, que através dos filhos ela vai ter maior glória, né? É totalmente bovarrista. E depende do destino desses filhos. ela sozinha não pode. Não consegue. No 19, no começo do 20. Minha mãe estudou engenharia. Ela era a única mulher na escola politécnica em 1945. Não tinha banheiro feminino. Oi? A eléctrica só tem um. Só tem um hoje em dia? Uau! Então, e conheceu meu pai e quando ela se casou, meu pai falou mas eu preferia que você ficasse em casa cuidando dos filhos. e ela falou tá bom. Só veio a trabalhar quando nós crescemos e daí meu pai se separou dela. Ou seja, ainda no século XX, né? Quando os filhos não precisavam mais dela, estavam na universidade, aí ela foi trabalhar numa coisa na Secretaria de Bem-Estar Social por Luiz Erendino, meu pai, ó, casou com uma mulher que dependia dele. É muito forte isso no caso da mulher. Muito, muito, muito forte. Não na nossa geração. Mas até a geração da minha mãe, quer dizer, na nossa ainda. Cruz credo. É que no meio da psicanália só tem mulher, então parece muito fácil. Eu queria que você pudesse falar um pouco mais da relação entre o barbarismo e essa condição social escrita hoje, que é a fantasia do Dr. Nárcio López, da mulher, com a depressão, que ela, como se fosse sabotada, essa condição escrita, e que, por exemplo, se você tivesse o conhecimento da própria pós-graduação e a condição feminina nela. Porque, não sei, a gente ouve muitos relatos de pessoas que começam a tomar remédios durante a pós-graduação e tal, e se há alguma condição específica feminina nessa tentativa. Mas são só as mulheres que tomam remédios durante a pós? É, é complicado essa... Eu acho que tenho que fazer uma observação anterior, que foi o que eu pesquisei muito de leve, eu acho que hoje em dia são de pesquisas muito mais importantes lá no primeiro capítulo do Tempo e o Cão. Medicação hoje virou água no deserto. Claro, você está com água, você está com sede no deserto, se aparecer água, você toma. Agora, você está passando por uma crise que pode te dar um pouco de depressão, um pouco de angústia, e você vai direto se medicar, vai te enfraquecendo como sujeito. Porque é no enfrentamento de crise que você, né, vai descobrindo seus recursos, porque você vai usando os recursos que você precisa. Ninguém expande todos os seus recursos logo de cara na vida. Na adolescência, que é a fase que você está em dúvida de quais são os seus recursos, você está sem saber, e aí você fica um pouco para onde você vai crescer, e já não consegue ser criança. É a primeira crise séria, né? E cada vez mais cedo, porque cada vez também se sai da adolescência mais cedo. aí fica meio esquisito, fica meio dentro do quarto, está com medo de ir para fora, porque não se sente tão bacana quanto os outros parecem que são, etc. Começa a medicar. É isso que tem acontecido. Então, eu acho que o uso de medicação, hoje em dia, não reflete uma questão que está acontecendo com a subjetividade contemporânea. Reflete o poder da indústria farmacêutica, antes de mais nada. E aí vai produzir efeitos na subjetividade. Mas não é que as pessoas estão tomando mais remédio porque hoje em dia, então, não tem mais nem como saber. o que está mais difícil. Porque o aumento do uso do remédio entre mulheres e homens, entre jovens e velhos, entre adolescentes, que não dá mais para saber se tem uma questão específica, uma crise específica em tal classe, em tal... Eu fui analista durante alguns anos na Escola Floresta Fernandes do MST. E lá tem uma coisa muito interessante porque a gente sabe que o modo mais forte de sofrimento do pobre é o alcoolismo. Quer dizer, é onde ele... na pobreza total, onde as pessoas vão é para o alcoolismo. E como o MST trabalha com essas pessoas trazendo para a luta, etc., mas não quer dizer que ela automaticamente supere o alcoolismo porque foram para a luta. Porque o alcoolismo é uma coisa... é uma doença... é mais grave do que drogadição, né? Só que como o álcool é uma indústria poderosa e é legal, ninguém diz isso. Que é mais difícil curar o alcoolismo do que... Eu não sei heroína, essas drogas são muito pesadas, né? O alcoolismo é mais forte do que drogadição. Então, o MST acolhe. Se tem militantes alcoólatras, eles têm associação com muitas entidades religiosas e eles... eles mandam para a internação, para ficar, para conseguir não beber, etc., etc., etc. e depois eles voltam. Mas não pode abrigar os drogados. Porque como a droga é fora da lei e o MST já está na margem da lei, se ele começa a abrigar os drogados, aí ele arruma um pretexto para a polícia invadir. Mas o que eu queria dizer é que esses jovens que foram alcoólatras? É porque eu fui psicanalista lá durante alguns anos. Eu tive que parar quando começou a Comissão da Verdade que eu não conseguia mais conciliar, na escola Floresta Fernandes. Esses jovens que foram alcoólatras e que encontraram o movimento social, independente se esses movimentos... Eu gosto muito do MST, mas podia ser um movimento nazista. Sei lá. Seria horrível, mas que faz um sentido para a vida deles é muito mais fácil quando volta da internação não voltar para o alcoolismo. E se a pessoa está numa vidinha, que é uma vidinha ou de desemprego ou de ir para o trabalho que não tem sentido e voltar e a única perspectiva é talvez conseguir comprar uma televisão melhor e... É muito fácil voltar para o alcoolismo. por isso. Porque o sentido da vida... E o sentido da vida... Parece estranho falar assim, parece padre de televisão, aqueles pastores evangélicos de televisão, mas o sentido da vida que não está dado para ninguém, embora no capitalismo se diga que o sentido da vida é subir na vida, mas... E ganhar dinheiro é subir na vida, não é? Mas o sentido da vida é uma invenção que depende tanto da imaginação. e daí ela não é... não é uma coisa específica, não é? Você sentir que a sua vida tem um sentido depende de como a sua imaginação vai projetando sentidos para o que você está fazendo. Não é? numa sociedade em que, em geral, nosso imaginário já vem de fora para dentro, porque a televisão dominou o imaginário, não é? A depressão aumenta. Devia diminuir, porque a televisão está oferecendo sentido o tempo todo, mas não é o sentido que o sujeito encontra para responder as suas questões. Então, ao mesmo tempo, ele tem uma oferta enorme de fantasias que poderiam lhe dar sentido para a vida, ele não consegue se engajar em nenhuma. Porque nenhuma foi uma elaboração dele. Eu não sei se estende com o que você respondeu, mas foi por onde eu consegui, com o que você perguntou, mas foi por onde eu consegui abrir uma brecha. Obrigada. Claro. Então, a Paula, se em algum momento se pensava em regular esse mapa, colocar certos portos através da literatura, através das instituições, hoje em dia, essa forma de colocar esse corpo, esse corpo que vai ser subentrado, esse corpo que vai ser tornado como um objeto, cuidado como um objeto natural, ele vai ser atrapalhado anticoncepcional. Se a gente pensar na história do anticoncepcional, o anticoncepcional não surge a partir de uma reivindicação ou de uma pressão ou de isso de feministas. O anticoncepcional surge na indústria farmacêutica, mas com o objetivo. Esse objetivo é de esterilizar, de deixar mulheres negras estérilas. Mas ele não foi apropriado só pelas mulheres negras. Exato. O que acontece é porque, lógico, é interessante se a gente pensar nisso, porque há uma... Mas por que queriam deixar as mulheres negras escritéria se o negro se o negro é força de trabalho? Exato. Mas é que há uma ideia eugenista. Desculpe, eu discordo da sua premissa. Você pode continuar, mas a premissa acho que está errada. Mas é porque... O anticoncepcional foi feito para esterilizar a mulher negra acho que está errada. Foi feito para a indústria farmacêutica e lucrar, sem dúvida. Exato. E ela lucrou, mas dirigido para a mulher negra. É, na verdade... Que tenha quantos filhos quiser, mais barato vai ficar, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Sim, mas a gente vê na história, a gente vai perceber, só um exemplo, o anticoncepcional ele surge como um erro. Então, a função que o anticoncepcional tem hoje é impedir que a mulher não liga o vídeo e não surge daí. Ou seja, vai esterilizar as mulheres. Então, se a gente vê na perspectiva a história é a partir daí. Mas o anticoncepcional não esteriliza, querida. Não, Maria, a premissa do anticoncepcional dos estudos do anticoncepcional surge para esterilizar... Pode ter sido, mas foi apropriado de outra forma. Eu compreendo isso. Há uma reaboração... Quando eu falo do anticoncepcional, não estou falando dos heróis da indústria farmacêutica. Poderiam ser uns filhos da puta, concordo com você. Mas foi apropriado de outra forma. Por nós, pela minha geração, por exemplo. É verdade. E aí, o que eu falo que você dá um... Tanto que, quando ele é testado, realmente, em mulheres hispânicas, eu acho que isso é muito importante para a gente pensar que ele assiste a mim ter uma ideia disso. Não, ele foi testado em mulheres hispânicas porque se morresse não fazia tanto problema. Testado porque se desse errado daria errado para os corpos das negras e das hispânicas. Isso sim. Não que era para esterilizar... O conceito é racista, concordo. Testar em corpos de mulheres, digamos, menos importantes. É gravíssimo, isso eu não sabia. mas não é porque era dirigido a... Porque a reprodução da carne hispânica e negra sempre foi trabalho barato. Não tem porquê essa esterilização. Acho que essa teoria está errada. que é construído socialmente. eu não estou falando de um ser essência. Você é pobre durante 15 anos, então, se você não imaginar que você pode ser outra coisa, você fica pobre. O resto... É nesse sentido. Eu não estou pensando só para... Concordo com você que não tem um ser. assim, não é? Mas a partir do... Mas a construção do Gordier de outras pessoas é conservador? É nesse sentido? Sim, o Gordier era conservador. De um essencial e tal. Não é uma essência. Não, ele não está falando de essência. Ele está falando de classe social. Não é de essência. Desculpe, infelizmente... É, que é muito complexo. A sala vai ser usada. Então, o nosso tempo de uso da sala acabou. Acabamos, infelizmente. A gente pode conversar um pouco mais na saída, se você quiser. Mas, discurso, deixa eu só esclarecer, então, no Gordier não é uma perspectiva essencialista. Ele está falando de uma perspectiva de classe. Quer dizer, a ideia de tornar-se diferente do que se é, no sentido de que se você nasceu servo, você é servo, se você nasceu classe média, você é classe média, não tentar fazer uma mudança na escala social. É nesse sentido que eu fiz um resuminho, ele tem um livro inteiro, eu fiz um resuminho desse tamanho. Então, dava margem para essa compreensão, mas não é nesse sentido. Você que iria querer falar? Ah, não, você estava falando assim. Tá. Bom, eu adorei o debate dificílimo, um dos mais difíceis. Participei, obrigada. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a Maria Rita, a disponibilidade dela de vir aqui para mostrar e conversar com a gente. então, fica o nosso agradecimento e aos coordenadores também, de todos os seminários. Eu também adorei a apresentação do Luiz, que eu esqueci de falar que eu quero escrita, porque é muito bonito. a apresentação do Luiz, a apresentação do Luiz.